Olá meus queridos, no vídeo de hoje eu quero te mostrar o quanto a M4 com essa nova classe aqui Ela tá meta demais, cara, dentro de Ashka Isers no modo ressurgência O TTK dela tá extremamente baixo e acredite, ela tá sendo uma das melhores Vou mostrar pra você em estatísticas Tem uma galera que às vezes pensa, pô, M4 só tira feijão e não é tão boa assim Você vai se surpreender com as estatísticas dessa arma e o loadout vai te ajudar demais No vídeo também, vou deixar umas gameplayzinhas pra vocês verem ela amassando os inimigos, cara Ela realmente é muito boa, tá valendo muito a pena pra mapa de curta distância E eu vou te explicar mais um pouquinho no decorrer do vídeo, tá bom? Mas se você é novo e esse vídeo te ajudar de alguma maneira, cara, se inscreve aqui que você ajuda demais Fortalece muito o nosso trabalho, ativa o sininho que você não perde nenhum vídeo diário E é focado sempre em trazer os melhores loadouts, o melhor conteúdo possível pra te ajudar a mandar bem no game Beleza? Então vamos lá, vou te mostrar agora essa classe da M4 Mas antes, se liga nessas estatísticas aqui que é bem interessante E olha só, galera, a M4, que é o traçantezinho azul, eu tô comprando ela com as principais do momento Lashua 556, que é um grande destaque nessa CISO aqui Principalmente pro modo ranqueado em Almazra, ela tá destruindo demais A Kronen, que vocês sabem que é a arma mais brutal do jogo no momento A ISO, que é o antigo grande meta que rolava E a Kastoff 7.2, que é uma arma que sempre foi muito forte e muito roubada Em relação a, principalmente, em Ash Kaisers Se liga nisso aqui, ó Tiro no estômago A M4 é a arma mais forte que tem, até mesmo do que a Kronen Squall Você pode estranhar assim, pô, mas ela só é boa até 36 metros Galera, você vai perceber que dentro de ressurgência, essa daqui, ó, é a distância média Que rola pra você, basicamente, ter uma arma eficiente Dificilmente tu vai trocar tiros 560 metros, cara Em Ash Kaisers, é muito difícil isso acontecer Pode ser que aconteça, tudo bem Mas a M4 tem um papel fundamental Então, muitas vezes, você vai estar nessa distância de até 40 metros E, cara, olha como a M4 tá destruindo Tiro no estômago, ela é absurdamente mais forte que as outras, tá? Tiro no peito, ela vai perder pra quem? Pra Kronen Squall E é basicamente igual a Kastoff Que é uma arma, assim, absurda de forte pra tiros no peito Tiro no pescoço também se mantém muito forte E tiro na cabeça, tá ali ainda Só atrás da Lashma 556 Que é o grande destaque dela E da Kronen Squall, nessa distância de 36, 37 metros Então, pras Kaisers, cara, essa com certeza é uma meta E vale muito a pena E olha só, pra tiro na cabeça tá muito, cara Mas muito mais forte do que Kastoff e do que Iso Renlock Isso aqui, só por esses detalhes, já vale a pena pelo menos você testar E quem gosta da M4, cara Eu acho que esse é um dos melhores momentos pra você voltar a jogar de M4 Dentro do Ozone 2, focado mapa de ressurgência, tá? Em Almazra, que é longe Esquece, lá ela já não tá valendo tanto a pena Beleza? Então, vamos aqui que eu vou te mostrar agora o loadout E aqui, galera É uma nova classe de M4 Mas, basicamente, os acessórios, eles são já conhecidos de vocês A questão é a mudança nos ajustes, tá? Vocês vão entender agora, ó Como o mapa tá sendo focado em ressurgência, essa M4 aqui pra mapa de Ashka Island Que é o mapa mais curto Então, eu coloco sempre aquela lente Crony Mini Pro Quem acompanha aqui sabe que eu adoro essa lente Eu, basicamente, coloco ela em qualquer arma que eu precise mirar Mas, também, sempre faço questão Porque sempre tem novas pessoas chegando, tá? Use a lente que você quiser, tá bom? Eu te recomendo a Crony Mini Pro ou a OP V4, tá? Mas, qualquer uma aí, que você se adaptar, cara GG, vai no teu estilo, que é o que interessa, beleza? E aqui, ó Você vai fazer esse ajuste Você coloca pra longe Pode topar todo pra direita, tá certo? E aqui, ó Menos 1.45 pra puxar a mira mais rápido Tá bom? Vou botar aqui 45, 46, tudo bem Não tem problema, tá? E aqui, o cano O cano, basicamente, só tem um cano que presta Você vê vários aqui, ó Cara, esses aqui nenhum Vai te ajudar Você vê que não tem vantagem nenhuma Somente esse que realmente é muito bom E é o que vai melhorar a questão do alcance de dano E o ajuste Quando você for fazer um ajuste fino Você vai notar também Que, basicamente, na questão de alcance de dano Enchendo aqui É a primeira vez Praticamente que eu vejo que encher Te ajuda até no manejo Porque, geralmente, você só sobe dano, alcance E os outros perdem Mas aqui, até o manejo melhora O que é uma situação bem interessante E também mostra que o jogo não tem muito padrão, né? Então, vamos aproveitar aqui nessa arma Pelo menos Colocar no extremo tá valendo a pena E aqui pra cima, ó Aí aqui eu já preciso fazer um ajuste fino Mais 0,21 Beleza? Então, ó, firmeza de recuo E alcance de dano Esse cano aí tá muito bom E é o motivo de fazer essas mudanças, né? Mais recentes aí do loadout Antigamente, eu tava utilizando bastante Na boca aqui da M4 Principalmente RF, né? Crow Ou Aqui o outro que era o O saquinho thread Só que nesse momento Por conta do alcance de dano dessa arma Ela não ser dos maiores Se a gente não coloca O Harbit D20 Ou o Ecoless 80 Um desses dois O que é que acontece? Essa arma só fica forte até 32, 31 metros Então, assim A gente ganha mais uns 5 ou 6 metros Com esses silenciadores Além de também te ajudar Em relação de Controle de recuo da arma, tá? Vocês sabem que ela tem um padrão De subir um pouco pra esquerda Tem um pouquinho um padrão Meio difícil de segurar Então, aqui Eu acho que tá valendo bem a pena Beleza? Então, ó Você vai vir aqui, ó Na velocidade de projetos Mais 0,55 M4 é uma arma muito clássica do jogo, cara M4 é uma arma sempre muito boa Em todo jogo que rola E dessa vez Como eu falei antes Tá valendo muito a pena pra você jogar, ó Mais 0,68 Tá bom? E aqui, ó No acoplamento Em outros tempos Eu mostrava também pra vocês Algumas alterações, né? Porque existem sugestões de diversas formas Vai depender muito do seu estilo de jogo, tá? Esse loadout aqui É o que eu considero particularmente O melhor pra ela, tá bom? Mas você pode fazer ajustes Em determinados pontos aí De acordo com o seu estilo, tá bom? Só basicamente o que mais importa aqui É esse cano E também a questão do silenciador Que vai ser os pontos mais fortes, né? Vão ser os pontos mais fortes dessa arma E aqui é o Noripe 56 Que é a ceifadora 56 Que é bem focada nessa parte de estabilidade Ao mirar parado Pra quem joga no mouse, por exemplo É muito chato E às vezes bem difícil Você controlar e dar um track Muito bem feito no inimigo Por conta da tremedeira Que tem no... Além do recuo da arma Também tem um recuo visual Que é muito chato E essa estabilidade ao mirar parado Ajuda bastante com a ceifadora 56, tá? No controle Também funciona muito bem E eu acredito que vai valer muito a pena Você pelo menos testar E ver se tá valendo a pena Beleza? Então estabilidade ao mirar parado A gente vai melhorar isso Mais 0,30 E aqui estabilidade de recuo Mais 0,26 Aqui dessa forma Pronto E o carregador 60 projetos Que é um dos pontos mais fortes Que essa arma tem, cara Tá com uma habilidade boa Um TTK extremamente forte Vocês viram ali Nas estatísticas Comprovando isso E também Ela tá Dessa forma aqui Um bom controle de recuo Às vezes você vai precisar Só um pouquinho de dedicação Pra entender como tá funcionando O padrão dela, tá bom? Mas nada Como eu sempre mostro pra vocês, galera Abuse Usem a abuse desse stand de tiro Ela basicamente só sobe Ela mexe um pouquinho pra esquerda Então você vai segurar pra baixo E um pouquinho pra direita, tá? O que vai ser mais tranquilo Pra você jogar Lembre-se Ela é focada Até mais ou menos 30, 30 e poucos metros O que seria Até aquele inimigo ali, ó E quem joga as casas Tá percebendo que A maioria das vezes Suas fights Vai ser até no máximo Aquilo ali Ou um pouquinho mais distante E essa arma Tá mandando muito bem Que é aquelas estatísticas Que eu mostrei pra vocês Beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido Tá bom, meus queridos? Se você quiser Eu posso trazer Quem gosta de ranqueada Trazer uma listinha Das armas ranqueadas aqui Pra jogar No Almazra Comenta aí embaixo Que eu trago tudo isso pra vocês Então meus queridos Até o próximo vídeo Muito obrigado por assistir Se inscrevam Ative o sininho E até o próximo vídeo Fui Fã de inimigo do ar Deve tá saindo o solo Então É, tô com Tá Que susto, mano Olha lá Agora vai vim Ah, eu derrubei um Tem outro, mano A passarela aí, ó Tá vindo ele Pode ir, pode ir Tá caído um Tá cessando aqui, Marcia? Tá cessando Ah, tá cessando Ah, tá cessando Ah, tá cessando Ah, deu tempo? Puxa, clica no boneco Eu não vou deixar você morrer desse jeito Eu tenho, eu tenho Tem cara aqui, ó No túnel Eu acho que tem caixa Eu acho que tem caixa Eles estão, eles estão Eles estão matando cruzando Eu vou pra direita Vocês vão pra esquerda? Vai E tem cara aqui também Ah, eles estão embaixo Ai Aqui é Derrubei um Ué, derrubei quantos eu vim? Nossa, eu parei de atirar num cara lá Nossa, muito cara aqui Mano, eu dei vault, mano Meu boneco deu vault Tem dois, tá? Derrubei na caixa É uma mina e um cara de preço Derrubei outro Cuidado Tem um cara que vai lá pra esquerda Não tinha visto É, não dá Os caras não dá Não, mas aqui tem isso não Ah, vai ser que você já sonou de pontuação de Será que o negócio tem caixa? Boa, mano Porra, que eu tô com um ataque Nadadeiro Vamos aqui Será que dá? Ai, tem cara aqui E tem coisa na... Tem bomba aí Tem três caras vindo Ai, estão na vida Nossa, eu também Eles mobilizaram o PTR É Marcando a caixa Botar uma bomba na caixa Boita Meu Deus Acabou mesmo Caiu aqui, caiu aqui Não perdeu nossa caixa Ai, aqui Tem cara abaixo Cadê a caixa? Tem um deles subindo aqui Tem uns corna lá Tem só aqueles corna lá Tem aqui embaixo Eles tão aqui embaixo Tô subindo, tô subindo Tchacão Tem uma escada Essa escada, 100% Confia, vem pra mim Isso, eles tão aí Tão aí, mano ali Vamos descer? Ai Boa Mano, que susto Eu tô jogando ataque mais Ih, rapaz Será que eu consigo sair daqui? Ih, é dali, ó Dei mole Será que não consegue sair daqui? Tchacão Tem um ocio aqui Vou esperar, né? Acho que dá pra ver o que esperar Vou deixar agora Tá, desci Derrubei um cara na caixa aqui, ó Ó, caiu mais um Tem que usar É, tem que usar A gente usar de blitz aqui Porque é deles a vantagem Aqui Ai, que susto Mas não duvido disso não Ó, já vi ali Tô indo Cuidado, maus Cuidado Aham Tá sentindo o dito? Tá tudo aí, ó Ai, matei um Boa, mano Sabia que ia ser um cara na água, mano Tem cara dentro da água, né? Tem um cara dentro da água Eu vou meter o louco Ele tá aqui Peraí, peraí, peraí Tem um cara, é um cara Ele tá dentro da água Vamo matar ele de algum jeito diferente Vamo Só quero saber onde é que ele tá Porque esse, pô, deu um Não, se ele tá na água Ele tá fodido Não, ele tá aqui em costas, tá? Vamo matar ele de algum jeito Vamo esmocar ele Dar uma porrada Tá, morrer de glitch Tá, morrer de glitch Tá, morrer de glitch Tá, morrer, eu vou esmocar ele Eu vou esmocar ele Vamo pegar ele Vamo pegar ele Vamo pegar ele na malta Calma Vamo pegar ele na porrada Quem tem stun? Quem tem stun? Eu não tenho Só que eu conheço Eu não peguei na porrada, mano Ele tá ali, ele tá ali Eu acho que ele tá ali Ele tá ali Aqui, ó Eu vou jogar a termita, termita Tentar estucar ele Eu vou tentar marcar ele Ele tá onde? Não sei Ele deve ter descido Ele deve ser descido Pode ter descido Vamos deixar ele jogar Vamo deixar ele jogar Olha isso aqui, ó Aqui, ele, aqui, ele, aqui Radar vapeu matado Pera, eu tô esperando vocês Ele tá na água Deu um tequinho nele Ele tá sem colete, mano Ele tá sem colete Ele tá na pior Ele tá muito lascado Pode ir Pode ir, ele tá aqui Ó, ele aqui, ele aqui Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei 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 O negócio de gente Ficati